Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta para o primeiro vídeo de FIFA 16 aqui no canal Para quem é mais antigo no canal, lembra que eu fazia uns jogos simulando jogos aqui no canal Tipo São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras Então, como no domingo foi São Paulo e Palmeiras, a gente vai simular ele agora aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui Olha lá, isso, vamos lá, São Paulo e Palmeiras Tá certo Vamos dar uma olhada aqui no time do São Paulo para ver como que é e como que está Vamos lá Tá, Rina Ribeiro, Hudson, Lucão, vamos pôr para cá o Lucão O Lucão para cá Breno, bem para a zaga, aqui no lugar do Edson Silva Quem mais? Deixa eu ver, João Paulo, Auro, Lianco Vamos colocar aqui o João Paulo no lugar do... No lugar do... não, no lugar do Edson, no lugar do Hudson, pode ser E... só, por enquanto, por isso... É só para essa primeira gameplay que é isso, galera Então, vou dar o play aqui e já volto, galera Vamos dar uma olhada aqui como vai ser a apresentação do jogo É... narração brasileira O Thiago Leifel e o Caio Ribeiro Vamos nessa, vamos lá, vamos dar uma olhada Uma coisa interessante, esquisita É que, tanto no PES como no FIFA, o Rogério Ceni não está no jogo Eu desconfio porque ele era para ter encerrado a carreira no começo do ano E... não deu tempo para os caras fazerem a licença do nome dele e tal Aí os caras não colocaram É uma pena, porque o Rogério é um tipo, sei lá, o goleiro com mais gols na história Agora sim, eu acho que deveria estar no jogo, né Vamos lá, vamos lá, mas então Mas tirando isso, de resto, está bem maneiro o jogo, tá Eu estou jogando Ultimate Team Estou treinando bastante para... para ver se eu consigo jogar online Para não perder tanto Mas vamos lá Michel Bastos Já está impedido Vamos lá, 3 minutos e já está impedido, beleza Vamos nessa Aqui, isso Vamos lá Vamos lá, Thiago Mendes passou Não tem ninguém Luiz Sabiano Michel Bastos Pode cortar para o meio Pode cortar para o meio Mas foi falta isso aí, hein Boa, boa juiz Foi falta mesmo, velho Vamos lá O próprio Michel Bastos na cobrança Dá para bater para o gol Até dá para bater no gol, hein Vamos arriscar Arriscar bater no gol Vai por cima A tentativa foi Mais ou menos Mais ou menos Mas beleza, vamos lá Vamos dar Uma chance ao FIFA Porque eu sempre joguei o PES, né Então é esse ano que eu decidi mudar um pouco Ir para o FIFA Para experimentar mesmo Porque o PES Eu estava achando muito igual, sabe Eu joguei a demo no PES E achei muito igual todos Isso aí foi falta também Isso aí foi falta Vamos lá Falta para o Michel Bastos de novo Aqui a gente pode bater até Mas com curva aqui, ó Na direção do gol Vamos lá Vamos tentar Olha Essa passou até que pertinho, hein Passou pertinho até Vamos lá, Michel Bastos Não desanima não, fi Vamos lá Fernando do Prazo bateu na bola O Luiz Fabiano aqui Está voltando para marcar Tem que tomar cuidado Para não fazer falta, né Luiz Fabiano Se expulsa e tal Vamos lá Alexandre Pato Passou para o Ganso Para o Pato De Pato para o Ganso A batida Para o gol Bateu Para o Defende Fernando do Prazo Vamos lá Vamos lá Tiago Mendes Ele bate bem de fora Decidiu Tocar no Ganso Tocou Esperou Ganso Perdeu a bola Wesley Essa carta do Wesley aqui, cara No Ultimate Team Está um absurdo de caro, cara Tá, mas Ele é um pratinha Raro 15 mil coins 20 mil coins Cara, é muito Está muito caro O Pato está caro Mas é um preço acessível, tá Eu acho que Por 7 mil coins Você acha ele no Ultimate Team Entendeu Depois, se vocês quiserem Eu faço um vídeo mostrando O meu time lá no Ultimate Team Caso vocês queiram, né É, ver Eu tenho dois timinhos lá Não é muito bom Não é lá essas coisas Mas dá para se divertir um pouquinho Vamos lá Michel Bastos Ah, não vai alcançar Não vai alcançar Não vai alcançar Beleza Vamos lá Dudu Eita É um mergulho ali, viado Vamos lá Pato O Gansos vem na marcação Carlinhos Eita Tomei o Dible ali Do Rafael Marques Subiu Thiago Mendes Boa Bastos Eita Eita Carlinhos Eita, cuzão Eita Toca a bola Renan Ribeiro Isso Belíssimo corte no meio de campo Palmeiras está pressionando Palmeiras está pressionando Isso não é legal não Vamos lá Giroto André Giroto Alexandro Irmão do Richardson Dudu Quase Vamos lá Bruno Vamos lá Vamos ver se a gente consegue ganhar Na velocidade Aqui conseguimos Michel Bastos Luiz Sabiano Segura um pouco a bola Espero o Michel Bastos passar Linda a bola Luiz Sabiano no comando de ataque Cruzou Para o Luiz Sabiano Olha o gol Que golaço Fabuloso Encheu o Bastos Olhou ali para a área E viu o Luiz Sabiano entrando E cruzou Simples Fácil E é gol Luiz Sabiano Vamos lá Vamos lá O Pato na marcação Aqui Então voltando A fala do Ultimate Team A carta do Pato Eu estou para comprar ela Mas eu decidi Comprar um outro time Para depois comprar o Pato Porque eu tenho um time Do campeonato brasileiro Campeonato brasileiro Campeonato brasileiro não Com alguns BRs Porque aí eu coloquei O Marcio Azevedo na lateral esquerda Coloquei o Julio César no gol Então São brasileiros E o outro time Que eu montei É o do Da Major League Da Liga Americana Aí lá tem o Kaká Tem o Martins Que corre pra caralho Tem bastante gente legal ali E um time barato também Tá Não é caro não Então dá pra Montar o time de boa Aí no começo do jogo Então vamos lá Marcando aqui 34 minutos Do primeiro tempo O Marcos corre bem O Ganso não corre porra nenhuma Olha isso Olha esse Ganso Viado Tira a zaga Chegou tirando Tem que tirar mesmo Tem que tirar Senão o bagulho é louco Zé Roberto na cobrança Michel Basso Dentro da área Tirou Vamos Boa Luiz Boa Luiz Eita Que isso aí é falta Mano Foi falta Foi faltinha Foi faltinha Cara Vamos lá Rodrigo Caio Na cobrança Toca no Bruno Aqui já Tem o Michel Basso Pra correr com ela Trouxe pro meio Não deu E Gidio Vamos lá Alexandro Na cara do gol Tira a zaga De São Paulo Sem chutão Sem chutão O jeito que o professor gosta Isso aí Vamos lá Vamos Luiz Sabiano Ganhou no corpo Ganhou no corpo Do Leandro Almeida Teu Pata Entrando na área Cruzou Pra fora Tira 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 a zaga Vamos lá Michel Basso Meteu a curva Na bola Chegou Wesley Rabiscou Wesley Tocou Ganso Thiago Mendes Wesley novamente Vamos lá Thiago Mendes Ele tem um bom chute De fora da área Bateu Em cima da zaga Três minutos de acréscimo A gente vai terminar o primeiro tempo Já Final de primeiro tempo Vamos para o segundo tempo Galera Entrou Felipe Gabriel No lugar do Zé Roberto Vamos lá Eu quero ver Eu quero testar um pouco o passo Porque a cara dele está muito boa No Ultimate Team Tem que ver que esse aqui Ele está Ele está bem rápido Ele está bem rápido Ele está forte Ganhei no corpo Consegui fazer O skill Com ele Ganso Thiago Mendes Thiago Mendes Bem pato Aparece pato De novo Isso Vamos lá Pode bater Para o gol Travado Foi travado Ali foi falta Eu achei falta Ali do cara Vamos lá Mandei mal Mandei rude Vamos lá Bruno No Dudu Não pode deixar Esse cara Solto Consegui Consegui marcar ele Luiz Sabiano Foi falta Vamos lá Dentro da A bola Foi quase Quase o cara Subiu sozinho Ali Vamos lá Ele na Ribeiro Vamos lá Ganso Tocou no pato De pato Para ganso De pato Para ganso E põe a zaga Olha a batida Tira o Fernando Pras Que bela defesa Bela jogada do ganso Ali Carlinhos 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 também Outra cartinha Cara Ali é pratinha Mas é caro Estava vendo Os preços laterais Até por isso Que eu coloquei O Márcio Azevedo Ali na lateral Esquerda Porque o Carlinhos Estava bem caro Ele é rápido Luiz Sabiano Endaro Ganso cruzou Na mão do goleiro Vamos lá Subiu Rodrigo Caio Rodrigo Caio É um bom zagueiro O Breno também É um bom zagueiro No Ultimate Team Ganso O Ganso Eu não testei ele Ele tem pouco pace Pouca velocidade Mas Assim Para o meio campo Ele é legal Olha o passe Do Ganso A batida Do Pato Que bela jogada Bela jogada Do Pato Com o Ganso Ali Colocou Colocadinha Ali Puscou o ângulo Do goleiro Passou Raspando a travessão Vamos lá Mais uma aqui Ganhar de cabeça Não ganhou Vamos lá Tem que tomar cuidado Com o Barrios Barrios é perigoso Vamos lá Filipe Gabriel Na trave Vamos lá Vem Isso Vem Boa garoto Vamos lá Sobe Bruno Subiu Bruno Tiago Mendes No meio campo Wesley Tem o Ganso Passando Tem o Pato Passando também Nas costas da zaga Dá uma batida Para o Pato E o gol Gol Do Pato Rapaz Boa galera Boa A jogada do Ganso A metida de bola Para o Pato Foi sensacional Vamos ver se está aparecendo Um replay Vai O Manso procurou O Pato passou Nas costas Do zagueiro Bateu colocadinha No canto do goleiro Golaço Era jogada A carta Me parece A carta do Pato Está muito boa Está muito boa É um investimento Bom para se fazer Está uns 7 mil coins 8 mil coins Para quem tem Essas coins No começo do jogo É uma boa Eu estou jogando No meu time BR Estou jogando com o William Na frente O William Bigode Do Cruzeiro É uma boa carta também É baratinha Não é cara não Então O Pato Ia ser um upgrade Para o time Vamos lá Eu estou jogando Com um na frente No meu ultimate team Bateu no Pato Boa Pato Linda O Pato está aparecendo Está aparecendo mesmo Com ele Alguns jogadores Não estão É o exemplo do Ganso O Ganso não está Nada parecido Mas o Pato está O Michel Bastos está O Breno está Estou falando dos jogadores Do São Paulo Que eu vi Bela jogada Do Pato Bela Bela Dois do Pato Um do Luiz Fabiano Vamos lá Vamos lá Será que a gente vai conseguir Acertar o resultado do time? Não sei Estou gravando isso aqui No sábado Para quem está se perguntando E eu vou postar Na segunda-feira Então Vamos lá Pato Ah Tentou passar pelo menos Do cara Aí não Pato Eu estou jogando Nesse estádio aqui Se eu Vocês me corrigem Se eu estiver enganado Mas eu acho Que esse estádio aqui É o melhor estádio do jogo Porque nesse estádio aqui Não chove E não neva É sempre Gramado seco Eu não sei Se influencia Mas eu acho Que quando o jogador Joga no molhado No Ultimate Team Ele cansa mais Tem perigo de Contusão maior Então Ganso Michel Bassos E o Sabina partiu A batida O lançamento do Luiz Tentou matar no peito Não conseguiu Vamos lá O Pato está ajudando A marcação aqui Subiu Linda Olha Matado do cara Rapaz Cheio de habilidade Cheio de habilidade Rapaz Pena que você está perdendo Né Ferro 3x0 Vamos aí Sobe Boa Ganso Pato Vamos lá Tem o Luiz Sabendo na Na ponta Wesley Chegou Tem o Ganso Ganso Toda a calma do Ganso E é falta nele É pênalti Ele limpou a jogada O cara jogou O corpo em cima dele Repara pra você ver Cara Ele ia chutar O cara jogou O corpo em cima dele Eu não achei Que ter um pênalti Assim Mas Já que o juiz Marcou Né Então Vamos lá Pato Vamos perder esse pênalti Não hein Pato Vamos lá Pato Ah perdeu Eu sou mestre Em perder pênalti É impressionante Eu perco o pênalti Para caralho É a coisa mais fácil De se fazer Mas eu perco Mas tudo bem Também quem estava Ganhando 3x0 Se eu estivesse perdendo Eu ia ficar bolado Vamos lá Vamos marcar aqui em cima Agora Deixa os caras Irem Passos Ganhou Wesley Em pão jogada Ganhou o Aroco O Aroco é uma boa carta Também de volante Indica o Aroco Para quem não tem dinheiro Para comprar um Felipe Melo da vida E tal O Aroco é sensacional E Sabiano O Pato Procurou a jogada Pato Tocou Luiz Sabiano Só tocar de volta A intenção era boa 87 minutos Vai encerrar o jogo Já Vamos lá Eita diabo Cruzou para ninguém Vamos lá Para o Bruno Thiago Mendes Olha o perigo Olha a entrega Dudu na linha de fundo Não pode dar espaço Para ele Tira Renan Ribeiro Vamos lá Ah Luiz Mata essa bola Direitinho Olha o chute Para fora Está acabando Já o jogo Então não tem muito O que me preocupar Não Vamos lá Subiu Ganso É a metida Para o Pato Para ser a última chance Do jogo Não tem ninguém Dentro da área Tinha o Luiz Sabiano Ali Só que o zagueiro Chegou primeiro Vamos lá Vou chamar aqui Alguém Vamos lá Thiago Mendes Vamos lá Final de jogo Galera Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem Ver o time Da Ultimate Team Deixem aí Embaixo nos comentários Ok Então se você gostou Deixem seu like Seu favorito E não esqueçam de comentar Um grande abraço para vocês Até a próxima Valeu